Se mulher ruim jogou minhas coisas fora Disse que esse quarto eu não vejo mais não A casa é minha, você que vai embora Já pra sair da sua mãe e deixar meu colchão Ela é só a arte de vermelha e a ciria é campeã do mundo A rap era tanta que eu nem reparei Já o ar diminuía a noite a casa, beijando a hora Me diz, se por sim, eu nunca me vi mais não Me diz Deus, o que é que eu faço agora? Se me olhando desse jeito, ela me tem na mão Meu filho aguenta quem mandou você gostar Dessa mulher de paz Estrela da sorte Quando a noite é lá Meu bem, você cresceu Meu namoro é da folhinha Mulher de paz Minha bomba toca a coisa que aumente a luz Vem maior que o sol Pouca gente sabe que na noite o frio é quente Eu acende a luz Aquece a luz da pra te enxergar o lençol Fazendo um cocô É pena, eu sei Amanhã já vai via se aguente Atrapalha então Que lá tem chuva o lençol Complicado e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem, você cresceu Meu namoro é da folhinha Mulher de paz Complicado e perfeitinha Complicado e perfeitinha Ela surgia Eu nem consigo crescer Meu namoro é da folhinha Mulher de paz Mulher de paz Mulher de paz Mulher de paz Muito obrigado Rio Raimundo Mulher de paz Impressionante O moleque faz uma música punk rock, assim, jamais a gente pensou que ia estourar, assim, eu pelo menos não. E conquistar o público que não ouve punk rock, aí agora se amarra. Acho que todo mundo gosta, todo mundo gosta de rock no Brasil, sacou o problema? Foi a primeira, não tinha espaço, brother. Foi a primeira que conseguiu furar o bloqueio, sacou talau, mostrou a cara a tapa. A gente, sem querer, a gente tomou a atitude de aparecer nos programas, de fazer os playbacks e tal, pô, doeu na hora e tal, mas pô, olha a recompensa, todo rock tá aí, conquistando seu espaço, pô. Tipo isso, todo mundo curte, sacou? Rock!